Fala meu povo, estamos de volta com o programa Amir, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1 na nossa nova TV em tempo. Olha só, não sai daí não, porque eu tenho uma novidade pra você. Atenção! Chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão de crédito. Ah Luiz, tu tá mentindo pra mim, não tô mentindo não meu povo, é isso mesmo. Você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão de crédito, são empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu e venha direto na nossa unidade na Marcílio Dias, no centro da capital ou ligue 98211 8709. Você que mora no interior e tá se perguntando, Luiz, eu tô doido pra fazer o empréstimo, mas não sei como, você vai fazer pelo WhatsApp. Ligue para o 993 50 5931. Se quiser mais informações, ligue para o nosso saque 0800 006 0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem seu dinheiro na hora. Sabe onde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Anotou o recado? Ficou tranquilo aí? Então beleza, olha só minha gente, nós vamos agora para Parintins e não é para falar sobre o Boi Bumbanã minha gente. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de combustível de balsas. É isso mesmo, quem vai contar tudo é o nosso correspondente Tadeu de Souza, direto da Ilha Tupinambarana. Bom dia Luiz, bom dia Valdir, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que estão aguardando as informações aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Luiz, Valdir, a Polícia Civil desbaratou uma quadrilha interestadual que vinha agindo aqui na região do Médio e Baixo Amazonas. Quadrilha que tem conexões em Manaus. Os chefes dessa quadrilha estão em Manaus. A polícia continua as investigações. Cinco pessoas foram presas, eles não demoraram aqui na terceira delegacia interativa de polícia, já foram transferidos para a unidade prisional. Foram transferidos João Paulo Soares, 45 anos, Raimundo Nonato Ferreira, 52 anos, Cidionete Francisco Freire, 43 anos, João Carlos de Oliveira Lima, 46 anos, Antônio Lima de Souza, 58 anos. Os cinco são suspeitos de integrar uma quadrilha interestadual especializada, como eu disse, no roubo de combustível. A quadrilha agia aqui na região do Médio e Baixo Amazonas, a partir da cidade de Ulocurituba. A polícia agora procura os chefes da quadrilha que estão em Manaus. A operação foi comandada pelo delegado Simval Barroso, que é titular do Departamento de Combate ao Crime Organizado, e pela delegada Alessandra Trigueiro, que está respondendo pela terceira DIP. A quadrilha agia não apenas nos municípios do Amazonas, Valdir e Luiz, agia também nos municípios do Pará. Agia em Juruti, Óbidos e até em Santarém, no estado do Pará. Todos os ciclos estão presos. A polícia continua as investigações em Manaus e também em Santarém. Volto com vocês aí no estúdio. Maturidade não vem pela idade. Né? Os camaradas de 40, 50 e pouco anos. Anos? Olha, 50 e pouco anos. Meu Deus, a idade dos camaradas é tudo de 50, 40 anos. Né? Mas a maturidade é de menino. A maturidade é de moleque. É gente que não presta. Né? Fazendo aí a festa com o que não é deles. Olha só o camarada, mano. Olha só a cara do camarada. Parece Jorge Sampaoli. Parece o técnico do Santos, camarada. Olha só, minha gente. Olha a cara. Agora está tristinho. Agora parece que não fez nada. É inocente. Né? Imagina esses camaradas. Tudo lá na casa do Júnior. Né? Doido para receber esse tipo de gente lá na casa dele, Júnior. Olha só, minha gente. Tudo já... Cara maduro, pai de família, com certeza tem família, né? Mas não quer prestar. Dando vergonha para a mulher, dando vergonha para os filhos, dando vergonha aí para quem é da família. Não quer prestar. Então, o recado que eu dou para você. A idade não significa que o camarada tenha imaturidade. Porque esses daqui não demonstraram em nenhum momento ser maduro o bastante para ir trabalhar para sustentar a família. Gostava de roubar, gostava de desviar combustível. Né? Mas agora, vamos para trás das grades. Que belíssimo, né? Vai ficar bem bacana receber a mulher, receber os filhos, tudo dentro do presídio. Que coisa maravilhosa. A Polícia Militar detém grupo que promovia festas para a suposta... Suposta... Sai do espírito do gado. Suposta corrupção de menores. Sabe aonde na minha terra? Pelo amor de Deus. Eu vou me esconder agora, minha gente. Olha só. Quem tem as informações é a Gabriela Moreno, na tela do Namira. É isso mesmo. A polícia recebeu várias denúncias por meio dos 190 informando sobre um barulho em uma residência e também uma suposta corrupção de menores no local. A polícia foi até o bairro Santo Antônio, no município de Tefé, e identificou ali a veracidade dos fatos. Vários menores, entre moças e rapazes. Cerca de 38 pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela Moreno. Eita, Jesus. Estou enrolando a língua agora. Sai, espírito do gado. Obrigado, Gabriela Moreno. Olha só, minha gente. Meu Deus. Vamos prestar, meu povo. Vamos estudar, minha gente. O Enem abriu as inscrições. Vai fazer alguma coisa que preste, minha gente. Sabe por que ele não mostrou foto? Porque são menores de idade. Sabe como é que eles fazem? Cadê a musiquinha aí? Coloca a musiquinha de dança. Aquela de dança lá, Ricardo. Coloca a musiquinha de dança. Para ensinar aqui como é que o camarada faz. O cara está aqui, na noite. Tranquilo. Aí aqui. Tem um negócio para ti aqui. O que é? O negócio aqui vai dar dinheiro e tal. Já coloca no bolso. Está aqui. Vende ali. Aí vem para o outro lado da cidade. Para o outro lado da cidade não. Para o outro lado da dançeteria. Fica lá. Mano, tem um negócio aí bacana para ti. Para ganhar dinheiro rápido e tal. Aqui desfaça um pouco. Está vindo ali o negócio. Mano, é o seguinte. Pega isso aqui. Vende aqui. Se conta, 15 contos. Vai faturar um dinheirinho. Daqui a pouco está bacana. Beleza. Passa e passa. Minha gente. Minha gente. Eu não acredito que jovem hoje tem acesso à internet, tem acesso a programas como o Namira, tem acesso ao jornal, tem acesso a todo tipo de informação. O camarada sabe o que presta e o que não presta. Só de ele pensar e entrar nessa vida, ele já está aí se corrompendo, já está aí entrando naquilo que é o melhor para esses camaradas que aliciam menores. Já está aqui com a ideia. Guardou a ideia e o camarada chega lá. Mano, tem uma coisa. Não, já sei. Eu quero. Isso é simples, é fácil. Simples e fácil. Mas acontece como acontece com todo mundo. Minha conversa com você, 16, 15, 17, 18 anos. Quer ir para a festa? Quer ir para a festa? Vai para uma matinê. Será que existe ainda, minha diretora? Será que existe? Minha diretora que conhecia aqui as dançadorias de Manaus. Eu não conheço. Minha diretora que é para o Mazica. Diz que é o famoso Mazica. O Davis aqui também concordou, olha só. Para a matinê, minha gente. Não entra para essa vida. Tá, o recado que eu deixo. Vamos para a próxima informação. Um homem de 22 anos foi vítima de assassinato na noite deste último domingo. Ele foi executado com vários disparos de arma de fogo em um beco na rua Ulisses Guimarães, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Saiba quem foi lá? A mãe de multidões mexe a piama na tela do Namira. Pois é, essa vítima identificada como Ícalo da Silva Reis, de 22 anos, estava em frente a uma casa por volta de 9 horas da noite, na rua Ulisses Guimarães, na comunidade Nossa Senhora do Perpé do Socorro, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, quando dois homens chegaram em uma motocicleta de cor preta não identificada. O garupa desceu, caminhou até a vítima e efetuou vários tiros em Ícalo. Que morreu ali no local. Em seguida, esses dois suspeitos fugiram ali da rua Ulisses Guimarães sem serem identificados. Os policiais da sexta se conformam acionados e estiveram no local colhendo todas as informações de algumas testemunhas que presenciaram esse crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por perícias. A polícia não soube dizer a motivação do crime, mas já está investigando esse caso e tenta chegar na autoria do crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meio Chapiama. Olha só, gente, infelizmente, infelizmente é um jovem de 22 anos que tinha todo um futuro aí pela frente. A esse tipo de situação vale a pena a polícia investigar. Vale a pena a polícia investigar. Agora esperar a elucidação do caso para ver o que realmente provocou esse crime. Porque até o momento é sem explicação. Delegacia de homicídios, doutor Paulo Martins, vão conseguir sim desvendar esse caso, como já tem feito. Bastante operacional toda a equipe lá da DHS. E olha só, minha gente, daqui a pouco eu vou voltar com mais informação, com novidade aqui na tela da Nova TV em Tempo, que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Sai daí não, que o programa que é porrada de audiência volta já já na tela do Namira. Sai daí não, que o programa que é porrada de audiência volta já 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 Obrigado.